Boa tarde meus amigos, e aí pessoal, como é que vocês estão, tudo em paz? Olha o pessoal mais uma vez aí na aventura das marrecas, né pessoal? Meus amigos, eu vi aqui um rebanho de jaburu pessoal, um monte de jaburu voou aqui. Eu vou ver se eu consigo ver eles, porque a lagoa tá secando bem pessoal, por isso que eles estão rodando aqui. Vou só mostrar pra vocês aqui onde eles estão, onde eles estão, né? Vamos lá meus amigos, eu tô lá no oito pédio do Bramundo, não sei se dá pra vocês verem. Olha lá, ele tudo jaburu pessoal, vou tentar encostar perto lá pra filmar pra vocês. Aguarde aí, viu? Primeiro eu vim filmar uma reba pra vocês pessoal. Uma reba aqui, ó. Tão rodando. Muito tijo. Que bom aqui. Muito, muito. Tem uma reba ali, ó. Tem uma reba ali com o senhor, não parece? Um monte. Esse aí pessoal, o jaburu lá voou, pessoal, me viu? Voou. Vamos esconder aqui pra ver se... Se tem alguma coisa pra cá. Quase, meus amigos. Então, meus amigos, tô na tela toca aí, aqui. Vamos ver, meus amigos, se sentar alguma coisa aqui, ó. Aqui eu filmo pra vocês, viu? Tô passando esse comboio, não sei se vocês vão sentar aqui. Vamos aguardar aí. Passando aí, pessoal, ó. Tem muita marreca aqui, meus amigos. Muito mesmo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma